Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Diário de Leitura, o programa do Ictus Podcast, onde a gente comenta, capítulo a capítulo, a leitura de livros maravilhosos. Todos os áudios apresentados aqui no Diário de Leitura foram originalmente postados no nosso canal de leitura coletiva lá no Telegram. Por lá, a gente segue um cronograma de leitura para que todo mundo do canal leia com a gente e converse diariamente sobre os trechos lidos. Agora, se você não conhece o canal, perdeu a leitura de algum livro que queria ter lido com a gente, ou até começou, mas acabou se atrasando, é justamente para isso que existe o programa Diário de Leitura. Se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, inscreva-se no canal de leitura coletiva do Clube Ictus no Telegram. Basta você acessar o link t.me barra Clube Ictus. É claro que você tem que ter o aplicativo Telegram instalado também. A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Morte no Nilo, de Ágatha Christie. Oi, Carol. Olá, Thiago. Tudo bem? Voltamos de volta ao livro que tem o título errado, né? Devia ser Mortes no Nilo, né? Pois é. Hoje morreu um monte de gente. Nossa, que coisa. Daqui a pouco o assassino vai ser fácil de descobrir, né? Só vai sobrar ele no bar. Pois é. Ai, ai, ai. Mas, né, faz parte. É isso aí. Não, tá bem legal, tá super envolvente. Como você sempre fala, difícil é parar, né? É. Tá certo. Então, hoje nós lemos do capítulo 22 ao 24. Começamos com o capítulo 22. O Race e o Poahou estão conversando. E, pro Poahou, as coisas já estão ficando muito claras. E o Race tá perdidão. É, ele tá que nem a gente, perdido. Mas, esses capítulos me fizeram crer que talvez o Tan esteja certo em sua teoria. Ó, vamos ver. Eu tô empolgado com a minha teoria ainda. Vamos ver. É. E aí, nossa, tô pensando aqui em várias coisas, assim, que me fazem crer que você está certo. Enfim. Então, a gente viu que eles estavam conversando sobre o colar de pérolas, que o Poahou descobriu que eram falsos, né? Uma imitação. É, na real, assim, não teve uma perícia técnica sobre ele, né? A gente tá aceitando que é falso, até porque não tem como ter lá dentro do barco e segue. É. E acho que é falso mesmo, né? É, então. Porque o Poahou fala aqui nos capítulos que quando a Liné entrou no navio, ele olhou e as pérolas brilhavam no pescoço dela. O próprio Simon fala um pouquinho mais pra frente que, numa conversa com o Poahou, cara, a Liné tava mexendo e brincando com o colar naquele jantar lá onde eles estavam jogando antes dela ser assassinada. Então, ele falou, ó, eu duvido que tenham trocado antes disso. Então. E ela tinha seguro, né, no colar. Então, ela não tava muito preocupada em cuidar dele, guardar numa caixinha. O Simon mesmo fala, ó, ela guardava em qualquer lugar. Então, ela deu, assim, né, chance pra roubar. Isso, e aí tem uma informação bem importante que é, quando ele conclui que, olha, seria necessário tempo e perícia, quem copiou aquele colar deve ter tido a oportunidade de estudar atentamente o original. E, obviamente, isso traz à mente a Joana, que foi a única que pegou o colar por um bom tempo, que a gente sabe. Exato. Que lá no início ela pede pra usar o colar quando ela tá na casa da Liné e a Liné deixa. Isso. Eles aproveitam que tá todo mundo preso no refeitório e retomam a busca, então, porque eles têm um colar, mas é falso. Então, em algum lugar o verdadeiro deve estar. E aí, eles começam as buscas nos camarotes com as pessoas todas presas lá no refeitório. É. E aí, os camarotes, a gente percebe que refletem muito da personalidade e do status social da pessoa, né? Isso. Eu anotei até uma hipocrisia aqui do lado no caso do Ferguson, que ele tinha as roupas todas gastas e tudo. Ele é o socialistinha, né? Só que as roupas de baixo dele, que são as roupas que ninguém vê, eram de excelente qualidade, né? É, pois é. Tá rolando um meme aí na internet que é do tipo, ah, você não quer usar canudo pra não matar os peixes, mas você vai e come o peixe. Enfim, hipocrisia. Então, é mais ou menos isso. É, bestas. Comparação, mas ok. Bom, vamos lá. Aí, eles primeiro olham a cabine do italiano, não descobrem nada de muito interessante, ou pelo menos a gente não percebe nada de muito interessante. É, a maioria deles passa meio, ah, isso aqui tinha isso, isso. Na real, eles estão procurando a qualidade dos lenços, porque o lenço que estava embrulhado a arma era um lenço velho, pobre, né? Então, praticamente em todos os quartos tem, ah, esse usava lenço bordado, esse aqui usava lenço tique, de seda. Várias cores. Isso. Então, mas o primeiro foi italiano, depois foi o Fergus, quando eles olham essa questão, né? Que ele caprichava na roupa de baixo e nos lenços, mas no restante da roupa era bem coenzinho. Aí, eles vão no camarote do Tim Allerton, né? Aliás, antes, eles vão na do Sr. Fanthorpe. Não tem cartas, ele é muito cuidadoso e destrói sua correspondência. Verdade, verdade. Verdade, verdade. E aí, engraçado, é porque a gente ainda não sabe porque o Fanthorpe está no navio, E eu sei, para ser o assassino. Como que eu não sei? Quem sabe, né? Quem sabe. É, está meio difícil de ser ele, mas ainda permaneço aqui no meu quadrado. Ah, então. Aí, depois do Fanthorpe, eles vão lá no do Tim Allerton e aí eles veem que tem várias cartas, mas nenhuma é da Joana. E o Allerton, ele tem uns itens católicos. E até então, ninguém falou nada sobre religião, né? Ah, não saquei essa. Não falou mesmo, mas ele tem uns itens católicos. É, então. Madeira esculpida. É, eu sou capaz de apostar que as pérolas estão no tubo de cola, tá bom? É o único item dentro de tudo que eles procuraram que ele menciona. É, verdade. Não tinha esculpido ali as cartas, deu uma espiada, notou que nenhuma era de Joana, apanhou um tubo de cola de peixe, examinou o invólucro e recolocou. Colocou no lugar, não sei se ele olhou dentro, mas pra mim a pérola de verdade tá dentro dela, eu não sei naquela época que tamanho era um tubo de cola, né? Não tô pensando na cola tenazes colar nossa aqui. Hum, é, pode ser. Bom, e aí eles também comentam que os lenços dele não são de má qualidade. Aí eles vão pro camarote da mãe dele, a senhora Allerton, e aí, olha que coisa, eles falam que tava bem limpo, tava organizado e cheirava a lavanda. Cara, eu não sei se isso é importante, mas depois o Poirot, ele encontra um negócio lá no camarote da Aline que me fez pensar. Certo, a gente vai chegar lá porque eu também pensei uma coisa ali, mas vamos ver. Beleza. E aí o Race ainda fala, nossa, é simpática essa senhora, né? Enfim. Aí eles vão num outro camarote, que era o camarote só onde o Simon e a Aline se trocavam, não encontrou nada de mais. Fala aqui que alguns itens do Simon saíram porque ele tá em outro camarote, mas que o resto permanece igual. E aí, o Poirot, ele começa a falar que a gente precisa olhar com a gente, né? Eles dois precisam olhar com certa calma, porque o colar pode estar dentro daquele camarote, do camarote do Simon e da Aline. E aí o Race fala, não, você acha isso possível? Aí ele, ah, pode ser, o ladrão não seja quem for, ele sabe que a gente vai fazer uma revista, então ele tem que esconder isso. Isso, aí tem um spoiler do Expresso do Oriente aqui que eu fiquei até meio bravo, que eu não li ainda, né? Pois é, então, lembra que eu falei de um livro que eu tinha lido, que tinha acontecido umas coisas? É o Expresso do Oriente, mas como ele citou aqui, eu não sei se a Agatha seria tão ousada em fazer o que ela fez lá nesse. Enfim, se você já leu, você sabe do que eu estou falando, se você não leu, vá ler. Mas eu não gostei do spoiler. Estragou metade da história do outro livro. É, é, bom, seguimos. E aí eles começaram a olhar, procuraram em tudo que era lugar e não acharam o colar. E o Poirot, ele está meio bravo com essa situação, né? Porque ele fala, caramba, eu tenho certeza que ele já sabe quem é o assassino, mas ele ainda não achou as provas suficientes para poder desmascarar. E aí eles vão no camarote da Aline, que estava trancado, né? O Race, como ele é o investigador oficial, ele tem a chave. E aí o Race já fala para o Poirot, ó, eu olhei, mas eu quero que você olhe tudinho de novo, porque você deve ter um outro olhar, um olhar diferente do meu. E a gente vê que o Poirot olha centímetro por centímetro, olha aqui, olha ali, e aí acha dois vidrinhos de esmalte. Um que está quase no finzinho. Nilex é uma marca, Carol? Então, deve ser. Eu nunca ouvi falar nessa marca, mas deve ser uma marca inglesa, sei lá. Tá bom. Não, não tive essa curiosidade. Não, eu fiquei na dúvida se eu tinha perdido alguma informação com isso, ou eu só ignorei o nome do esmalte aqui, sei que é o nome dele. Ah, entendi. Bom, e aí o Nilex Rosa, que é só o nome, tá? Porque na verdade o esmalte era vermelho. Aí que começa a minha teoria. Porque, ó, na página 179 fala assim. Um Nilex Rosa estava quase vazio, com o resto de líquido vermelho escuro no fundo do vidro. Aí eu fiquei pensando, hum, será que Nilex Rosa é só o nome? Porque rosa pode ser vermelho e pode ser cor de rosa. E o outro, do mesmo tamanho, chamado Nilex Cardeal, estava quase cheio. Aí eu fiquei pensando, ok, seguimos. Aí o Poirot tampou o primeiro e o segundo e cheirou-os delicadamente. Um odor de vinagre invadiu suas narinas. Com uma careta, tampou os dois vidros. E eu fiquei pensando, qual dos dois? Mas você tem a sua teoria aí? Então, a minha grande teoria é que, pra mim, esses dois vidrinhos pertenciam à senhora Allerton. E ela usa cheiro de lavanda pra esconder o cheiro do vinagre. E porque ela está envolvida no assassinato. É até aí que você vai? Por enquanto. Eu não. A minha teoria é... Eu não sei se... Pode ser que seja da senhora Allerton. Não tinha pensado nisso. Faz sentido. Mas a minha teoria é que esse esmalte que tá faltando, que foi gasto quase tudo, na verdade, foi o que foi misturado com o vinho, que foi usado pra dopar o Poirot. Por isso o cheiro do vinagre. E lá na frente ele fala de novo, joga pra senhora Allerton ou pro Tim, porque são eles que sentam com eles. Tanto que quando o Poirot faz um resumo pro Reis, ele fala, ele menciona isso. Você não percebeu que aconteceu isso, isso, isso? E ele bota o Tim dentro do discurso dele. Pra mim, esse esmalte, ele foi usado na mistura do vinho, que provavelmente era um vinho escuro, né? Um vinho que ele tomou, que deixou ele meio zureta. Foi por causa desse esmalte que tava, na verdade, no copo dele. Vamos ver. É, eu comecei a olhar com outros olhos o Tim, depois do que você falou, né? Mas, uma coisa que você, leitor, deve começar a fazer, inclusive eu falo pro Thiago também fazer, é começar a traduzir o que o Poirot fala em francês. É, então, é importante, mas e a preguiça? Onde fica? Então. Google Translator resolve bem isso aqui? Acho que sim, né? Então, eu comecei e assim, não faz muito sentido, ele tá falando uma coisa muito importante, mas, ó, nessa frase que ele fala aqui em francês, depois que ele sente o cheiro do vinagre, eu não vou me atrever a falar em francês, mas a tradução pelo Google Tradutor é não pegamos moscas com vinagre. Então, não sei, né? Vamos ver. E aí, tal, aí ele fala isso, e aí o Reis fala, ah, mas é só um vidro de esmalte. E o Poirot fala, eu preciso falar com a empregada, né? Porque a gente tem um pequeno problema. E eu fiquei, meu Deus, o que que tá acontecendo? A empregada era a Louise lá, né? Louise, sei lá das quantas. Isso. Só que ela não está disponível naquele momento. Ela sumiu do barco, né, na real. E ninguém sabe dela, o camarote dela, acho que tava trancado, né? E aí tem a forte suspeita em cima dela de que, cara, ela saiu correndo, fugiu, e aí o outro fala, não, não é possível. Alguém teria visto uma mulher se jogando na água, sabe? É. E aí ele sai do camarote da Linê, e aí o Reis fala, ah, bom, tem os nossos dois camarotes, mas eu não acredito que o ladrão teria colocado as pérolas aqui. E aí é onde o Tan falou que o Poirot soltou o spoiler do Expresso do Oriente, né? Que ele fala que o ladrão foi tão impertinente lá no Expresso que escondeu um item dentro da mala do Poirot. E aí o Poirot fala assim, vamos ver se esse foi tão impertinente quanto aquele outro. Mas não aconteceu. Eles olharam os seus camarotes e não estava lá o colar de pérolas. Aí eles vão visitar o Simon mais uma vez, né? Isso. O que gera um furdúncio lá, porque o médico fica irritado porque está atrapalhando o paciente dele, ou por segundas coisas, né? Não vai saber. A própria enfermeira lá também está meio irritadinha, a senhora. Ah, então, mas durante essa situação, quando eles estão saindo lá, eles encontram a senhora Otterborn indo para o camarote dela. Isso depois é importante ir lá para o futuro. E aí eles começam a conversar, será que o Simon não sabia de alguma coisa em relação ao colar? E aí é onde o Simon fala, não, ela não estava muito preocupada porque tinha um seguro. É importante dizer que o Simon está ficando mal, né? Ele está com febre, enfim, deve estar mega infeccionado. Então, precisa ir logo, assim, para um hospital. Uma dozinha dele. Ah, mas, bom, enfim, acontece, né? Quem mandou se dar uma de bonzão? É, ia lembrar você que lá no começo do livro você estava toda bravinha com ele, safado. É, então. Mas é assim, tudo que vai e volta, né? Bom, e aí eles também comentam que acharam um revólver, né? Nas coisas do Pennington. E aí, tudo bem? Certo. É só uma informação. Isso, mas é o primeiro revólver mais parrudo que a gente vê aí, ele é o Colt, né? É, verdade. Mas o Race ainda fala, sabemos que a Aline não foi assassinada por uma dessas armas. E aí ele fala sobre, ai, por que que jogaram a arma na água, a arma da Jaqueline? Porque para ele isso ainda não faz muito sentido. Imagine que o assassino a deixou no camarote, alguém descobriu e a tirou fora. Aí o Paul fala, ah, é possível, eu já tinha até pensado nisso. Mas quem que poderia ser? A pessoa que tentaria encobrir a Jaqueline de Bellefort? Mas, enfim, eles contam ali, né? Tentando inventar teorias e umas, a maioria, né? Não se sustenta, né? É, exato. A gente tá meio confuso aí junto com essa situação, mas faz parte, né? Ah, e aí uma coisa muito importante que o Simon, ele começa a defender a Jaqueline no sentido de que de todos que possam ter roubado o colar, a Jaqueline é a única que ele descarta, porque ela é honesta. Que é bem estranho, né? Parece que eles estão querendo reatar, sei lá. Ou eles nunca terminaram pra valer. É, isso aí volta a minha primeira teoria lá atrás, que foi desbaratinada e talvez retorne agora, não sei. É. Mas também, como eu já falei, algum áudio aí, precisa de um terceiro pra assassinar a Linê, porque o Simon e a Jaqueline estavam no salão no momento do assassinato dela. Verdade, mas a gente ainda não descobriu quem é esse terceiro. Ou pelo menos as nossas suspeitas ainda não foram comprovadas. Bom, eles não encontram nada nos camarotes e voltam e pedem pra alguém do barco começar a olhar as coisas dentro das bolsas, revistar as pessoas dentro do salão. E aí eles descobram mais uma arma, né? Agora do italiano lá, o senhor Ricchetti, né? Isso, que é uma automática 25. Uma automática 25 e fala que ele foi o único que ficou irritado com a vistoria. O que tal? Pensei agora aqui, Carol, talvez ele seja o cara que eles estão procurando lá como assassino internacional lá, que não tem a ver com o caso da Linê, vai saber. E aí eu comecei a pensar também naquele telegrama que ele tinha recebido, que falava das batatas e beterrabas. Talvez esse seja o código pra pessoas que ele deve matar. Sei lá. Isso, pode ser. E tem uma outra arma na senhorita Otterborn, na mala dela, na bolsa dela, que é outra de cabo pequena com cabo de madriperula. Só não falou o calibre. Isso, mas acredito que seja muito similar à que foi usada no primeiro assassinato, pelo menos no tiro do Simon. É. E aí, mais uma vez, eles falam da Louise e falam, olha, a gente não encontrou ela, ela desapareceu. E aí, como que ela desapareceu? E aí ele até fala do que o Tom tinha comentado, se ela tivesse se jogado no rio, as pessoas iam perceber. Ah, então vamos continuar procurando ela, porque ela tem que estar aqui no navio. Então... Eles pedem pra, sei lá quem, a chave do camarote dela e vão pro camarote dela procurar. Procurar alguma coisa, né, na verdade. Que eles não tinham conseguido revistar. E aí o Reis falou assim, olha, ela não desapareceu não, ela tá aqui embaixo da cama. Eles não tinham olhado antes? Eles não tinham entrado, porque tava trancado o camarote dela. Tanto que aqui eles tiveram que pegar o... Acho que a chave de alguém da tripulação abriu pra eles, ou qualquer coisa do tipo. Hum, tá. Tá bom. Tudo bem. E aí eles encontram o camarote dela muito bagunçado, eles até fazem essa... O narrador faz esse apontamento. Caramba, ela era paga pra cuidar das coisas de uma pessoa, mas o camarote dela mesmo era uma bagunça. Uhum. E aí o Reis acha os sapatos dela numa posição muito estranha, e aí quando ele vê, ela tá debaixo da cama... Morta. Morta. Isso. Talvez esteja bagunçado, porque fizeram uma vistoria ali, talvez atrás do colar, você vai saber, né? Pensei o mesmo. Mas essa morte me pegou de surpresa. É, essa pegou... Até quando eu falo, ah, ela tá em barra da cama, eu achei que ela tava se escondendo, né? Até porque o capítulo não termina com morta, né? Já pensou se o corte fosse aqui no cronograma de leitura? Pois é. Porque no capítulo 23, as primeiras palavras, né? O corpo inanimado de Luiz Burguetti. Aí, opa, tá morta. Caramba. E aí comprovam que ela tá morta durante mais ou menos uma hora, meia hora, sei lá. E dessa vez a facada, né? A facada. E eu falei, nossa, gente, que horror, né? Eu acho que, sei lá, eu fico às vezes pensando como eu quero morrer, e eu gostaria só de, tipo, ir dormir e acordar no céu, sabe? Tipo Aline, assim, né? É, mas acho que morrer afogada, queimada, ou com um ferimento, assim, que te faz sangrar até a morte, deve ser muito ruim. Tipo do Simon, assim, que vai morrer no fim, né? Então, é. Eu não tô dando spoiler, tá? É a minha... Só a minha opinião, tá bom? Se ele morrer não é culpa minha, não. E aí eles, olhando o cadáver, eles descobrem na mão direita um pedacinho de dinheiro. Isso. E aí eles criam toda uma teoria que, pra mim, faz mais sentido até agora, né? Que teoria? Ela descobriu quem era o assassino, provavelmente ela subiu. Quando ela foi interrogada, ela até deu meio que a deixa pra eles, pelo contrário, né? Falaram, ah, eu tô aqui embaixo, como é que eu vou ouvir alguma coisa dos camarotes de cima? Só se eu tivesse subido lá. E, na verdade, eles falam, nossa, ela falou que fez isso, né? Gente que não interpretou certo. Ela deve ter visto o assassino e aí, em troca, talvez, do colar ou alguma coisa assim, ela entrou na jogada e começou a chantagear eles pra não contar. E aí ela é só uma queima de arquivo, na verdade. Ai, que triste, né? Mas é isso que também dá, você ficar... Se tornar uma pessoa tão ambiciosa, você pode ir à própria ruína. E aí esse dinheiro é porque quando ela foi pegar o dinheiro... E, aliás, não é só o dinheiro, né? É um franco, né? E eles ficam, ah, mas dá pra saber pelo tipo do dinheiro. Aí eles falam, não, não dá, porque todo mundo usa dinheiro de vários países aqui. É. Então, não dá pra ter certeza quem foi que pagou. Mas, provavelmente, a pessoa foi pagar, ela recebeu, deu bobeira, foi atacada, e aí a pessoa arrancou o dinheiro de volta da mão dela e não percebeu que rasgou um pedacinho e ficou na mão dela. Essa é a teoria. E eles ainda fazem, assim, uma deliberação, né? Se for uma pessoa muito mão de vaca, vai guardar a nota rasgada. Mas se for uma pessoa que não liga pra dinheiro, já deve ter se desfeito da nota. Então, isso é uma coisa a se pensar depois, lá no futuro, se essa nota aparecer novamente. Aí eles chamam o doutor Besner, né, pra vir ver o corpo. Aí ele fala, ó, foi uma faca. E, inclusive, eu tenho uma parecida com essa. Aí vai, mostra, e o Ray se fala, será que não foi uma faca do senhor? E isso ofende muito o médico. Muito mesmo. Em nenhum momento o Ray se falou, será que foi o senhor? Ele falou, será que não foi uma faca do senhor? Não, mas ele falou, suas facas, por acaso, não sumiram, doutor? Eu, quando eu li isso, eu entendi que alguém tinha roubado a faca dele. Nem suspeitei que poderia ser ele. Mas ele ficou irritadinho com a sugestão de que tenha sido ele, né? E aí o Simon ainda fala, nossa, você ofendeu o velho. Isso. Ele fica de mal dos dois e começa a atrapalhar qualquer interação dele com o Simon, com ele próprio, né? Aí eles continuam conversando, tá ali todo mundo no camarote, o Bessner pede pra eles saírem pra tocar o ferimento. Enquanto eles estão ali no corredor, o Poirot ouve umas risadinhas, ele descobre a Jaqueline e a senhorita Waterborne, a Rosalie, conversando. E aí ele entra, conversa um pouquinho com elas, e aí eles falam, olha, teve um outro assassinato, a Louise foi morta, tal, tal, tal. Isso, e eu não entendi. A Jaqueline fazia as perguntas pro Poirot, mas o Poirot respondia pra Rosalie. É, ele tava de cara na Rosalie, né? É. Ele deve estar com a teoria, tanto que, pelo que eu entendi, ele, eu nem sei se ele chamou ela meio de canto pra começar a interrogar ela de novo, ou se foi na frente das duas, porque chega a Cornélia Robson também. Então, é. Mas, assim, essa conversa é bem importante, né? Sim, sim, porque o Poirot, ele mostra a arma da Rosalie e fala, olha, eu já sei que você tá armada, mas a Rosalie, tipo, ah, ok. Não, ela fala, não, não tenho nada, pode ver minha bolsa. E aí, quando ele vai ver, não tá lá a arma. Verdade. E aí ele fala assim, mas eu não acredito em você, eu sei que você tem uma arma. Ela fala, nossa, o senhor é irritante. Cisma com uma coisa e segue em frente. Aí ele, porque eu quero que você me diga a verdade. E aí, eu já imagino, assim, o diálogo, ela se exaltando, mas que verdade, parece me conhecer melhor do que eu mesma. E aí ele fala, eu quero que você me diga a verdade, eu quero que você me diga o que você viu. E aí ela não fala. Aí ele fala assim, se eu disser, você confirma? E ela fica quieta e ele começa, eu acho que você viu um homem saindo do camarote da Linê Doyle, na noite do assassinato. Se encaminhou até os camarotes do fundo. Não é isso? Não estou certo, mademoiselle. E aí ela ficou calada. E aí o Poirot fala, vamos, tenha coragem. E aí ele acha que ela vai dizer. Aí ela olha assim pra ele e fala, eu não vi coisa alguma. É, ele acha que ela tá com medo de ser assassinada também, né? Então. Aí esse é o fim do capítulo 23. Ou talvez seja a mãe dela, né? Então, eu acho que ela tá tentando proteger alguém. A mãe dela é a que tá com o camarote cheiroso lá, não é? Não, é a mãe do Tim. Ah, tá certo. A mãe dela é a Salomé. Salomé, verdade. Bom, o capítulo 24 pra mim... Ah, ele começa com a Jaqueline super preocupada com o Simon. Ela vem, ah, ela vai morrer, a culpa vai ser minha, que não sei o quê. É. E eles falam, é, agora que tá feito, tá feito. Eu não sei se ela tá com medo de ser responsabilizada por um assassinato. Que, de fato, se ele morrer é isso que vai acontecer com ela. Se ela tá legitimamente preocupada porque ama ele, ela verbaliza isso. Ou dois, né? Então, e aí o Poirot até fala, declama um poema em francês. E aí, isso tem até a tradução embaixo. Onde, praticamente, ele fala que a vida não tem muito valor. Que a gente pode amar, odiar, mas a vida é breve. E todos morreremos. E aí, nesse trechinho, eu guardei só uma informação que eu considero bem importante. É que eles vão chegar no porto lá, em Show House, amanhã de manhã. Então, tem pouco tempo aí pra resolver tudo. Bom, aí, novamente, o Race e o Poirot começam a conversar. O Race, ele fala, você tem alguma ideia do que tá acontecendo, Poirot? Aí, ele, eu não tenho só uma ideia, eu tenho certeza. Na real, antes, eles falam do telegrama, né? Ah, sim, sim, verdade. O próprio Poirot fala, foi um comentário fortuito do Doyle. No momento, não dei muita atenção. Lembra que ele falou sobre um telegrama? E ele tá falando sobre aquele que a Linê brigou, leu errado, né? Do Sr. Ricketti. E, assim, o Poirot tem alguma teoria em cima disso daí. Verdade. E aí, eu achei engraçado que o Race já conhece o Poirot a ponto de, tipo, vai, me conta. Ele não faz isso, né? Ele fica, ok, no seu tempo, Poirot, eu tô ligado. O que que você quer? Tipo, ele, as perguntas que ele faz, eu nunca faria. O Poirot fala, eu tenho certeza. Aí, eu, se eu fosse o Race, eu falava assim, então me diz quem é. E ele não faz isso, ele fala, desde quando? E aí, o Poirot fala, ah, desde a morte da Louise. E aí, o Poirot fala, está claro como a água, meu amigo. Mas um pouco turco por causa das ondas que você faz em torno. E aí, o Race fala, mas você acha que sabe? Você não diria isso se não tivesse certeza. É claro que eu tenho as minhas teorias, mas... E aí, o Poirot coloca a mão sobre o ombro dele e começa a falar tudo o que ele pensa. E aqui, ele cita o Tim Allerton, né? É, então, aqui que ele faz a teoria dele, que assim, na cabeça dele está claro como a água, mas ainda, para mim, está bem turvo. Ele fala, olha, eu quero que raciocine comigo sobre esses fatos. Ouça bem. A, a declaração de Jaqueline Belefort de que alguém ouviu nossa conversa naquela noite no Jardim em Aswan. Ok. B, a declaração de Tim Allerton sobre o que ele fez e ouviu na noite do crime. Isso me fez voltar lá no primeiro interrogatório do Tim e também não achei nada de especial ali. É. A C, as respostas bastante significativas de Louise Burguet ao nosso interrogatório. Atente também ao fato de que a senhora Allerton... Aqui que eu peguei aquela teoria. De que a senhora Allerton bebe água, seu filho, uísque com soda e eu bebo vinho. Acrescente a tudo isso dois vidros de esmalte e o provérbio que citei, que a Carol traduziu. Pois é, que não se pega moscas com vinagre. Isso. É isso. Talvez a bebida não fosse para ele, eu sei lá. É. E aí, para mim, acontece a maior vacilada de todas. Hum. Isso está o Race e o Poirot conversando. Eles voltam para o camarote do Simon, porque o curativo lá, o Besner com a enfermeira já trocaram. O Besner ainda está muito bravinho com o Race, mas ele também ficou meio bravo com o Poirot. Enfim. E aí ele fala assim, eu vou sair, mas em três minutos eu volto. E aí o engraçado, e até então eu não tinha pensado nisso, é que os camarotes têm porta, mas eles também têm cortina. É uma questão, sei lá, de privacidade. É, tipo, deixa a porta aberta, mas tem uma cortininha fazendo uma tampana visão, né? E aí os três estão ali, o Simon, o Race e o Poirot. E a Salomé, o Otoborn, chega. Chega. Ai, eu resolvi o mistério. Eu sei quem matou a Liné, porque quem matou a Liné também matou a Louise. Mas, assim, na real eles cortam uma informação importante do interrogatório do Simon, né? Porque ele ia falar, não, eu li o telegrama, assim, aliás, eu não li. A Liné leu parte de voz. Leu parte dele pra mim, ele dizia, e aí chega a Salomé. Então, tipo, devia ter concluído ali. Mas também o livro teria menos páginas, eu acho. Então, mas aí começa. A Salomé, ela já tá pensando no futuro, né? Nas manchetes do jornal, em como ela se tornaria relevante novamente e faria sucesso novamente. E acho que essa ideia deixou ela muito descuidada. E aí, conforme ela vai enchendo linguiça, enrolando pra falar... Ela tenta de novo esconder por que que ela fez alguma coisa ou não. Na real, ela tava indo atrás de bebida, né? Eu vou ter tempo pra pensar numa desculpa melhor até o julgamento. E pra mim aconteceu a maior vacilada, sabe? E o narrador falar pra gente, a cortina começa a se mexer. Puts, eu já sabia o que ia acontecer. E eu falei, ah, meu, não acredito. Não acredito. É, tá longe do fim ainda, Carol. Tem bastante página ainda. É, então. E aí, ela fala... Quando me dirigia para o local combinado, que ela tinha feito uma encomenda de bebida, né? Fica bem claro pra nós. E ela tava indo buscar essa bebida com o cabineiro. Ela passou pelo corredor e viu a Louise, que parecia estar esperando por alguém. Quando ela me viu, ficou desapontada. Aí a gente faz aquela ligação de que a Louise, ela provavelmente estava esperando o ladrão pra receber a propina, né? Da chantagem. Não pensei mais nisso e fui buscar a minha encomenda. Paguei o rapaz, troquei algumas palavras com ele. Em seguida, voltei para o mesmo caminho. E vi uma pessoa bater na porta da cabine da criada. Ah, cara. Por que que ela não tinha... Isso sempre me irrita em novela, em livro, em filme. Porque ela é narradora de histórias e tudo. Se desse a chance, ela ainda falava de um caso sensual aí no meio. Sabe, chega e fala. Foi fulano, entendeu? Que droga. E aí o Ray se fica. E quem era essa pessoa? E obvio, obvio, obvio. Que ela tomou um tiro antes de contar quem era a pessoa e morreu. Isso. A cortina mexeu-se outra vez, deixando entrever um objeto azul metálico. Guarda esse azul metálico aí. É. E aí, cara, eu fiquei muito chateada. Aí, aí, que a teoria do TAM fez muito mais sentido pra mim. Porque o assassino da senhorita Alterborn deixou a arma cair e saiu correndo. E o Poirot e o Ray se foram em seguida atrás do assassino. E aí eles estão correndo ali e tal, por um lado. E encontram o Tim correndo do lado oposto. Correndo na direção deles, né? Meio que ouvir e vim correndo ver o que é, né? Ah, mas eu acho que ele correu até o Pai e depois voltou. Pode ser. E aí, tal, não acontece muito mais coisa. Porque aí, em seguida, pelo outro lado vinha outras pessoas. E eles não podem acusar ninguém, mas o Poirot já sabe, né? Eles descobrem que a arma é a arma do Pennington. Que eles já tinham descoberto a existência. Eles vão até o camarote dele. Não tinha ninguém. Foi procurar a gaveta onde estava a arma. O revólver não estava mais lá. E aí, está na cara que foi. E aí, eles procuram o Pennington e descobrem que ele estava, na verdade, numa sala, escrevendo. Assim, eu acho que não foi ele. Porque ele não estaria tão centrado, não suado. Vai saber, né? Ele também é todo certinho. E aí, eles falam, ó. Não, estou aqui já tem uns 20 minutos, mais ou menos. Não saiu daqui, não? Claro que não. Por quê? Porque o senhor Pennington, o Reis, falou. A senhora Otterborn acabou de ser assassinada. E quem matou, usou seu revólver. E agora, a gente não pode mais ler. Olha... Se você está lendo com a gente, eu quero ver se você vai parar de ler. Só vai esperar o áudio de amanhã, viu? Porque a gente está esperando. Não está fácil. É. E a gente está fazendo tudo bonitinho. Mas é isso, né? Eu quero logo acabar esse áudio, para poder passar logo o dia, né? Porque para vocês é rapidão. Para a gente, não. Para vocês também demora. Mas é legal. A gente fica matutando ao longo do dia, pensando. Ah, olha. Lembrei disso. Ah, esse aqui não pode ser e tal. Está sendo uma experiência bem legal. Acho que para a escolha do primeiro livro de leitura coletiva, foi muito legal. Uhum. Verdade. Mas é isso aí, pessoal. A gente espera que vocês também tenham teorias. Escrevam aí, se vocês concordam e não comigo ou com o TAM. Apesar que o TAM, eu acho que está na linha mais certa que a minha. É, mas ainda tem que achar o segundo assassino lá. O motivação do Reis, né? De estar na história. Essa está toda escura ainda. É legal. Vamos vendo as teorias do pessoal. Interajam não só com a nossa, mas com a teoria dos outros aí. Lembra só de preservar, se você foi adiante no livro, de não estragar para contar coisas que a gente não leu ainda. Isso mesmo. E a gente espera que vocês estejam gostando tanto quanto nós estamos. Eu sei que a gente fala isso desde o primeiro dia. Mas é porque realmente está sendo uma leitura bem legal, bem agradável. E é a primeira vez que eu leio dessa forma. Lendo uma quantidade de capítulos e conversando sobre isso. E tem sido muito legal. Até amanhã, então. É isso. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto